E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu flutu da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, rapaziada, hoje... Ai meu Jesus! Hoje a gente vai fazer um teste aqui, ó, com o chevetão. Mano, já ligaram o chevet aí, velho. Ô, calma aí, velho, cê deu uma acelerada, eu achei que cê ia passar reto ali, mano. Hoje eu chamei aqui o Charles, pra participar desse vídeo comigo, Miguelzão. Meu Deus, esse Charlene é maluco, velho. É louco, velho. Ele tem uma falsa reta aqui, mano. Então, ele também tem um pneu ali. E o nosso amigo Will? O Charlene dirige essa porrinha, velho. Mano, nós quatro ali dentro, mano. Isso aqui é maluco, velho. Ei, camarada, tá noite! Ei, camarada, já ativou. Já ativou. Ô, cê tava perguntando pra mim aqui, ó, como que liga a Minimodo aqui, ó. E aí, como que liga? Ué, eu vou mostrar, ué. Vem convindo o pai aqui, ó. Senta aí, senta aí, ó. Não, não precisa nem sentar. É ali, ó. É igual a motosserra. Aqui? É. Ah, eu vou levar a merda na época do sítio. Tem que abrir a torneirinha ali, entendeu? Tem. Vai certo, viu? Vai certo. Tem que abrir a torneirinha ali, senão ela afoga, tá ligado? Aqui é uma moto de última categoria, né? Miguel é o cara, filho. E não tem o quê? Ixi. Colou, xiglé. O cara tem que dar uma esquentada, hein? Ai, meu Deus, vai cair na piscina. Ô, Geraldo. Isso aí é bom pra ir pra balada, filho. É? Essa é boa pra não ir pra balada, mano. O que você acha, velho? Deixa eu mirar, deixa eu mirar. Hã? Deixa eu mirar reta a cabanete aqui. Ixi, tá ensaiando a reta que ele vai? Tá ensaiando. Vai se matar, velho. Vai fazer cagada, Miguel. Aí. Ai, ai. Essa briga vai cair pra trás. Caralho, Geraldo é maluco mesmo. Meu Deus do céu. Não vou deixar a bilimota aqui. O negócio vai ser aqui, mano. Porque a gente vai na caça de uma pista, tá ligado? Pra gente dar uma volta com o Chevette, mano. Tá dando um portalado? Ô, eu só não... Tipo assim, só não sei como que o Chevette vai sair. Mano, parece que ele tá funcionando tudo redondinho, não parece? Tá redondinho. Tá redondinho. Já andou, Will, uma vez? Não, primeira vez. E agora, se furar o pneu, já tem outro ali, pelo menos, né? Não, é, mas acho que a gente vai ter que tirar aquele ali, mano. Vai ter que tirar. Senão não vai caber todo mundo ali dentro, hein? Ó, eu vou entrando aqui, ó. Eu vou motorista aqui, rapaz. Estes caras aí, velho. Vamos lá, já vamos fazer um rolê certo. E hoje, nós vamos pegar a mulher com esse Chevette. Ah, Glória, isso aí. A gente vai filmar, vai mostrar pra todo mundo o que vai acontecer essa tarde com o Chevetão. Vocês têm que ficar ligados e acompanhar tudo, porque vai ser uma loucura. Hoje, a gente passando no lago de Londrina. Pra quem gosta de Londrina, vai mostrar Londrina de ponta a ponta pra vocês. É de Chevette. De Chevette. Hoje, não tem carro não, meus amigos. Essa joia aqui vai acabar com tudo. A cara do Will tá assustado, velho. É da raça. Tá ativado logo cedo. O Miguel tá pensando, meu Deus do céu. Deixa eu entrar na máquina. Ó, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Ó, vamos entrando aqui. Vamos ver os bancos, é macio, rapaz. Não dá só pra falar que a gente vai andar e ir na caminhoneta? Só fala que a gente vai andar e ir na caminhoneta agora. É uma delícia. Não, tá bom. Ó, vamos dar uma ligada aqui no trem. É, ufa, ainda bem. Entende? Mano, não esquece. Eu não sei onde que esses caras estavam. Tão um bafo de pinga aqui, mano. Dá o alê. Ó, vamos sair daqui de casa, rapaziada. Já deixa o like, vai pra nós. Se inscreve no canal. E vamos que vamos. Vamos ver se isso aqui tá funcionando, mano. Como tem que funcionar. Caralhado, velho. Ele tá misturando pra gente. Mano, o povo olha mais do que a Porsche, né? Mano, o chefe é de chave mais que a Porsche, velho. O bom é que vídeo não tem cheiro, né? Porque tá um cheiro de gasolina aqui dentro, meus amigos. Mas vocês não tem ideia do cheiro que tá aqui. A Porsche tá causando porque o lago tá cheio de 20, velho. Tá abaladinha, abaladinha, velho. Caralhado. Caralhado. Leandro, vai te chalear. Eu vou passar ali de novo, hein? Vamos, 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 vamos. Vamos. Ah, não foi. Ah, bicho, velho. E agora? Vamos fazer um zilu, velho. Vamos fazer um zilu, velho. Será que ele vai ao vídeo novo? Onde vai, velho? Vamos fazer vídeo. Ah, não me deu vídeo novo. Ah, vai fazer um vídeo novo. E aí, o cara venceu Não tem camarada, garante Nem saiu do lugar o cara Tentei cantar a pedra pra ser vergonha Agora eu tenho que arrumar uma pista de drift pra ele Meu Deus do céu, eu fui engatar a primeira ali e engatei Ré E é fácil fazer isso nele Eita, ele vai morrer Mano, o carburador precisa de um trato Charles, vai comigo Vou ligar o farol, né? Agora sim Olha lá, tá desligado Chegou, dá pra ver? Dá, dá pra ver Dá pra ver, eu sou o tudo do farol Não, e tem o macete pra engatar primeiro Quando não engatar, tem que dar umas apertadas na embreagem Funciona, ele funciona Me ensinaram esses dias Rapaziada, eu não sei se o freio tá funcionando Tá bom Vai que, né? Vai que o freio Vocês pensam que o volante é pesado, mano Passou de 20 por hora, não marcou? Tem que achar um terreno assim, ó Que grande, né? Vai, vamos lá, velho Só acelerar pra Cambé, fi Cambé? É, pertinho É, pertinho Vamos virar, cara Vamos aproveitar logo Eita, caramba Eita, caramba Eita, caramba Mas é legal Ele tá com os pneuzão Ele tá mais grudado, tá ligado? Tá mais difícil fazer os drives tipo ele Olha o cheiro de casa que tu vem aqui dentro do carro Será que cai pra dentro do carro? Não compresse, irmão Sei, não vai, velho O Will tá gordinho, tá raspando ele do lado do Will, hein? Acendeu a isqueira aqui dentro Olha o acendida Pelo amor de Deus Ai, meu Deus Ó, vamos fazer o seguinte, hein? Vamos dar uma passadinha nesse posto aqui Ó, ó, pessoal É, ó, ó É, ó É, ó É A gente não quis Ah, vou colocar aqui um suplementão aqui só pra... Né? Isso aí que eu preciso tomar uma arpura aqui dentro Esse cheiro vai matar alguém Ah, mas você chora, hein, Will Eu não trepou mais o chão É sério, minha avó Minha avó essa semana foi colher laranja Ela mandou a dessa Ela não trepa no pé de laranja, mas ela chupa, né? Ela columei todo mundo Eu não trepo, mas eu chupo, meu filho Ó Ó as ideias Olha aí, rapaziada Caralho Eita, porra Eita, porra Eita, porra Eita, porra Eita, o louquinho, meu Ô louquinho, meu Ô louquinho E o Chevette lá dentro do KK Olha a joia aqui, ó E o Chevette tá vivendo Vamos pra outro ponto, daqui a pouco faz isso Tem um negócio aqui, ó Ih, achamos o lugar Será que dá pra entrar? Será que dá pra entrar? Claro que dá Claro que dá É uma imagina, uma imagina É uma imagina Não, entra pela outra entrada, ó Dá outra entrada Tá, é que entrava ali, entraria também Ah, tá, é Parece que vai lá, é Vixe Vixe Ah, aqui entra, hein Ah, tem que entrar, né Olha só pra mim, viu Rapaz Ai, 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 ai Vai, 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 mano, vai virar uma terra aqui bem, atraviada Ah, então vamos virar É melhor eu puxar o mesmo Viu, rapaz Tem coisa que vende a grama Tem um buraco Ah, é ae, é, é Não tem, não tem aqui Por que? Sem ir lá Não, não sei, só fala o que sim Só fala o que sim Não é, não sei, tu É, mano, eu acho que aqui não vai dar muito certo Era só isso mesmo, velho Vai, 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 mais um pouco para a esquerda Ei, vamos embora Mano, o chevetão Eu queria achar um campão, mano Para não escolher, tipo, dar uma volta com ele, tá ligado? Mano, onde eu estou falando o passeio é livre demais, é campeão Sério mesmo, lugar é bom? Juro, de verdade Mas será que está terminando a chegar lá até a noite, cê? Não, pegar o Airbnb amanhã cedo não vai, né? Hã? Não, vamos até lá, a gente pega o Airbnb e dormir lá É, para frente do paizão, velho Mas é o exame do terreno, de verdade Vai ter que amanhã, hein? Ah, beleza Vai, filho, o chão é brabo É meio quente aqui dentro agora, né? É, é, o câmbio VDK, velho Ah, moleque Mano, vou terminar esse carro A gente podia ligar o carburador para fazer isso amanhã, né, velho Podia? É só limpar, é Só de soltar com a cora fria É, a gente vê ali que deve estar entupido É, pelo menos tutorial Mano, viado A pilota, mano Falta só na porta balada Tá até filmado ali, ó O Chevette causa mais que a Ford Trache na porta balada Porque tem que ter coragem, né? Tem que ter nada a perder, lembra de dizer, né? Tem que estar tipo, foda-se Hoje a gente vai te cheirar com a Ford Trache na porta balada É pior que o Chevette devarir, devarir, voltaria Não, mas o cara vai chocar A gente todo de camisa polo, todo cheirosinho Vamos embora, vamos cascar, vamos embora Eu não garanto que não enxerga, enxerga Não tem como Eu não garanto, Charles Oi, velho, tô quase caindo pro lado do Miguel aqui, mano Vamos segurar a porta aqui Atei, velho, o água é fruto Deiada pra fechar com chave de ouro O levinho aqui não vai passar na porta da barriga Foi isso É isso, velho Olha só Mano, o bagulho tá pipocando mais que a Porsche pananeira É uma piada, velho Que bizarro, mano Ah, mano Nossa, ô Mano, eu aprendi Eu aprendi Cadê essa animação, cara? Vamos Mano, eu aprendi um macete Na hora que termina de acelerar Só toca o acelerador, tá ligado? Só toca o acelerador, tá ligado? Ai, rapaziada O negócio é o seguinte Rolê finalizado com sucesso Causamos na porta de balada de Chevette Quase morremos ali dentro O Barbie foi doido Deixa aí nos comentários Se vocês querem mais vídeos com o Chevette Vou estar lendo aí o comentário de vocês Então caprichem aí no seu comentário Deixa o like também Que ajuda a gente bastante E bom Eu venho nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui